Advogados e advogadas, nesse momento de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, a OAB Santos e toda a sua diretoria são incansáveis em tentar viabilizar todos os procedimentos ao advogado. Tanto no Poder Judiciário, conjuntamente com o Sistema de Saúde, a OAB Santos tenta viabilizar todos os procedimentos da melhor forma possível a oferecer aos nossos advogados. Estamos trabalhando em conjunto com o Tribunal de Justiça para viabilizar os processos digitais e todos os prazos processuais. No âmbito da saúde, estamos hoje no procedimento da vacinação com o DriveTour e entrega de máscaras para todos os advogados que aparecerem para se vacinar. Deixamos bem claro que somos incansáveis em todos os sentidos, tanto de forma digital como telepresencial. A OAB Santos e sua diretoria estão à disposição do advogado no que for preciso. Mas fique em casa e conte conosco. A OAB Santos e sua diretoria estão à disposição do advogado no mesmo. A CIDADE NO BRASIL